Música 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 Boas pessoal, daqui ao AK vamos fazer uma serie de Kona Exiles Estou aqui mais dos Itech e o Quasi Ei Espero que gostem Vamos por ai bens Onde é que a gente se vai estabelecer Posso ser minima Só sei que preciso de comer Estou cá com fomeca Olha está aqui qualquer coisa não está? Ya Deve começar a renderizar daqui a bocado Ah ok, é que para mim não renderizou Pois para mim também não, estou a ver uns potes ali em cima Tem ali uma placa também Não sei Vamos até a água e ficamos sei lá Paremos um barraquito numa ilha qualquer E depois olha Vamos fazendo por ai bens Muito que tu gostas do barraquinha É Mas já vêm uns gays atrás de vocês Fodam o bicho Está a comida Cuidado tem ali NPCs Olha queria o O Zia Kusa Que é para depois podermos fazer a cena Nada tem mas amigo, deu choque Ainda cá Aceitar Ok, já que está o coiso Depois abre-se a minha roupinha Não taco frio Quero Tens aí uma fogueira ou Ou quase Ora ainda tenho que começar as coisas Tenho Então olha quando Quando for para começar já tenho aqui carne Já podemos fazer algo Vamos quase Aqui a fogueira É? Então olha Espera ai que eu vou já pôr aqui Os madeira E os carne Pronto Pronto Está ai a cozer Pronto Posso espor o lixo Deixa-me ir encher o pote d'água Depósito Depósito Gasoleiro Isso Beba água meu filho Olha Alguém me pode fazer uma espada Queres uma espada? Eu dropo já uma Só para começar agora Quem é que vai fazer a construção? Passo eu? É igual Eu já tenho os blocos desbloqueados Está aqui a espada Ou Ou Já tenho aqui alguns blocos feitos Uma porta E uma Eu vou para a construção E uns muros Eu vou para a construção Não mas eu acho que o melhor é a gente Desbloquear tudo E vamos todos fazer Sim também dá para desbloquear tudo Ya Se é PVE Por isso É rápido Bem Tirem ai um stack de comida Que é para a gente já começar a desembardar Ok Já tenho a fome cheia Já tens a espada? Já Ah Tem aqui comida? Ya Leva Tenho aqui já 10 Por isso Tens o coisa da água não? Ah Não Pois Faltei-me isso Não aparecia lá no inicio? Mas não faz mal Eu tenho o quasi também Por isso Então me faz mal Ah A gente agora não consegue fazer Acho que eu Não Ou consegue Espera ai Não sei Vamos ver o que é que eu preciso Agora eu tenho que carregar umas pedras para fazer um machado Onde é que está a bolsa? Onde é que está a bolsa? Nem sei onde é que está a bolsa Não sei Olha vamos arrancar Se pode Parabéns Tu és o que este eu que vou cumprir Não é? Sim Quase para Quase ali ao pé da fogueira Vê o fogo em arder É Há polis É Então vamos lá ver o que é que vamos construir aqui Queres fazer aqui um barraco é? Ou mais para a frente? Pá para já Eu acho que mais para a frente era melhor Isto está tudo batido Porque depois temos aquela subida E dá para lá ir assim não buscar o ferro Ai ai Isto já fez reset É Certeza Já Então tínhamos ali a nossa casa antes Puta foda continua em frente Vamos para o Para as estátuas Para as estátuas? Como é que se vai para as estátuas? É para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda É Estar aqui um Estamos aí vem Está mensagem? Também semPN Aqui junto a todos Olha aqui uns bifinhos Vocês estão a vir? Estão a ir para onde? Oi Espera ai que isto está tudo lagado Vamos lá Há comida que chega, vamos embora Vamos Agora vem Estamos ai bem Vamos Estão a vir os 3? Os 2? E é que break Ai está a renderizar, espera ai Deixa eu ver aqui essa condição Barco? Ai o gajo fez um barco Não se apeitas Mas é para aquilo Ai é com cara É só engenheiro Engenheiros de obras feitas É Foda-se O trabalhão que o gajo teve para fazer isto Gostava da grande meu Isto é um porto Isto é um porto para barcos Olha o gajo está lá em cima Ou são vocês? Eu estou atrás ti Olho Não sei não É o porto Os portos O gajo meteu as As velas e tudo Tem uma casa lá em cima Estou se calhar inato Vamos indo para ali, para aquele lado Para o meio das torres Vamos, vamos Vamos Olha, já estou a ver as estátuas daqui. Eu tenho este gajo adicionado na Steam, o Rhyvian. O gajo do servo. Quem está ali a correr? Algum de vocês? Está aqui um gajo a correr? Aqui sou eu. Ah, eu estava pela água, não vi. Grabe. Foda-se. Olha para o tamanho disto. Bora, bora, bora. Olha, eu e o escudério, a uma altura, fizemos uma casa aqui do lado esquerdo. Para lá está um gajo. Eu estou a correr com a faca na mão. Uma fornalha aqui fora. Bora, bora, bora. Olha bem, vocês a partir daqui, quando virem assim um espaço livre, fazem um barraco. E dentro da água não dá. Pô, daí está tudo construído. Estes gajos são uns abusados de caralho. Olha, para paz para matar o cheirado. Onde vocês foram? Ah, estão aqui. Estes gajos são uns abusos. Espera aí, espera aí, que já estou aqui a comer porrada que não é bom. É para ir lá para cima, então? Depois vamos ver se arranjamos alguns poços. É que o mesmo sítio é visto a perto d'água. Também depressa se faz um poço. Sim, temos aquele lá em cima que é o pé d'água. Só espero é que eles não tenham fechado esta merda. Estou a ver ali já as cenas em cima construídas. Achas? Ah, ai não. Olha para o também disso. Ah, isto já cá estava da última vez que eu estive a jogar. Ou não? Eu não sei o que tenham feito outra vez. Estás a brincar? Eu já aqui passei. Sabes também disto? Sim. Bora. Olha ali à frente, para o lado direito, quando a gente fez a nossa casa, lembra-se? É muito bem que nem a casa. E é mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí O gajão Mais a frente Vê se que vais atrás dela? Teste nova coisa Acho que não Então não é Estou bêbado Não sei Teve um spike do caras Olha o que é que fizeram aqui em baixo Olha o que é que fizeram aqui 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 Nós havíamos de ir para um sitio onde não houvesse ninguém Ah isso é impossível Ah isso é impossível Ah isso é impossível Outra vez eu estou atilhada Vira aqui a esquerda Vamos descer aqui um bocado o rio Raul Raul Olha podemos fazer aqui neste bocado Não é uma ideia Há pedras, há água Há troncos Só tens mais curtoção lá a frente Tem outra ali em cima Sim Deixei ver aqui um bocado mais a frente Deixei ver aqui um bocado mais a frente Olha Olha podemos fazer aqui neste sitio Olha aqui em cima Sobe aqui Olha acho que vai ser aqui Está aqui um sitio por rio O que é que achas? Onde é que estás? Onde é que estás? Vamos fazer camas Ah eu já tenho aqui olha Vou fazer uma para mim Já tenho uma cama Vou pôr aqui minha cama Olha ponham aí a fogueira que é para inserir carro Olha Esta cama que é que está em minha Ponham aí todas as seguidas E alguém que faça Já estou a fazer mais um bloco para fechar isto Ok Pronto Alguém que ponha aí o O Como é que aquilo se chama? A fogueira Eu vou começar por carnes Eu vou começar por carnes E agora vai Do é que estou a fazer mais! E agora vai Eu fico Eu vou começar Eu vou começar O que estáolto? Eu vou começar Eu vou começar A fogueira É Já está Ah! Agora bem... Madeira... Mete madeira que eu mete a carne. Ah... A bolsa de água ainda ninguém consegue fazer, para não? Acho que não. É preciso 20 de pele. Eu tenho. E 10 doentes. Eu tenho, mas eu não sei... Está aqui, olha, está aqui pele dentro. Mas não, não vale a pena, mano. Há aqui água perto, não se vai gastar pele a fazer isso. Gasta-se coisa para fazer a roupa, isso. Eu tenho aqui 2 packs e 45 de pele. E carai... Até vou fazer a 14 doentes. Agora vai, vou fazer aqui. Vou cortar isto. Preciso sem madeira. Vou fazer baús. E aí... E aí... E aí Olha já que há carvão, ai que maravilha Agora o que é que vocês estão a meter aqui no baú? Este tem pele? Ponham num baú, achando só o tipo mais importante Eu não estou a meter pele, no outro vou meter pedra Olha vou fazer... vou fazer um novo equipamento Depois vou fazer a fornalha E o tenner Muita gente tem que fazer isto maior Temos que fazer isto maior É para caber cá as cenas todas dentro Vamos ter que pôr pelo menos 2 ou 3 fornalhas Olha eu vou fazer o equipamento Epá isto está de noite É calma isto já passa Mete umas tochas Ora eu vou fazer o bench Ou já tem aqui algum Não? Não Eu vou fazer o bench O que é que é que estou a fazer as cenas? Olha onde é que eu meto o bench? Não sei lá Mete noutro... Ah... Pá mete a um cantinho Olha já fodei o picareto Fode-se tudo É só eu Não fodei a tua mãe porque ele não quer Fodei... Fodei... Olha... Fodei... 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 Olha, venham cá buscar as vossas roupas. Olha, tens de fazer uma cama, porque se tu morres vais para o inicio através. Deixa eu ver se sobrou twine daí. Sim. Tu tens os sons do jogo... Do boneco a trabalhar. Eu tenho. Ouviste barulho? Sim, tipo ele boceja... Estava eu a ficar com... É, estava a ficar com cedo o meu boneco. Está puto. Ok. Espera a aguinha. Preciso de seis pelotas. Agora aquela... Aqui. Cinco. Cope. Ok. Ok. Então... Vai para o achievedo desde 15�. O que é isso? Vou fazer... Vou fazer a fernalha. É melhor não? Sim. Eu tenho a fernalha, só falta a pedra. A pedra eu tenho aqui toda no baú. Então eu vou botar aí já faço. Quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco... Eu tenho a fernalha, só falta a pedra. Preciso mais... pega, pega. Aqui. Não haver aí, eu levo. Tens... joga uma pedra no teu ambiental? Ora... Preciso mais quanto? Quarenta. Como é que... como é que a gente divide isto? Cliter? É com o shift. Não é com o shift? Tem lá menos cliter. Não, mas se arrastás com o shift para fora, ele vai te perguntar quantas unidades é que queres. Não, mas ele não está a perguntar. Já tenho. Não mete-se mais. Já está tudo? Já está tudo. É que eu meti 38, não meti 40. Por isso eu... Eu já tinha alguma. Está já ao gravar. Agora mete isso... Olha mete... E? Olha, podíamos meter, era isso num segundo andar. Já que ele está a levantar paredes. Não é? Vou estar na espera. Não, não se faz segundo andar, faz só isso, chega bem. É? Então mete para aí. Agora, eu se calhar vou já começar a preparar as ferramentas novas. Que é para aí picar ferro. Você vê se há aí pedra? Não tem muita não. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro. Preciso de... 100. Preciso 100 de pedra. Vou buscar mais. Não vos quero preocupar, mas há aqui um rinoceronte aqui mesmo. É virado para você. Aonde? Aqui fora. Virado tipo a parede. Eu estou atrás de ti. Vai lá. Espeta-lhe a picarita no rabo. Olha aquele negócio. Não mais para aqui. Não mais. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah! Ele vem aí! Ah, caralho! Olha, porque é que eu já estou aqui a saltar? Temos que o foder, oh pá. Ele está aqui encostado da parede. Ah... Estás amassado? Estou, estou tentando. Está morreu. Estás amassado. Não, não. É. Bem por hoje já chega, amanhã há mais, espero que tenham gostado, subscrevam, deem like e partilhem nas vossas redes sociais, fui!